Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia. Ontem o Silvano fez uma pequena limpeza aqui no lago, esvaziou ele, estava bem sujo. Aí esvaziou para poder limpar, mas decidimos não encher por enquanto. Vai ficar aqui vazio, que aí assim que a gente tiver um tempinho a mais, vamos retocar o cimento dele. Está um azul assim, bem embaçadinho. Aí nós vamos fazer uns retoques aqui, para ele ficar bem azulzinho de novo. Está feio aqui por conta da terra, né? Olha, quando gramar tudo de novo vai ficar legal. Eu espero que a grama São Carlos dê certo aqui, porque essa terra incomoda bastante, olha. E aí ele estava bem sujo, estava muito cheio de terra, porque quando a gente rega as plantas e molha aqui, aí joga terra aqui dentro, né? Aí fica bem feio. Mas a gente vai deixar vazio por um tempo. Eu tenho que ir lá, dar uma manutenção naquelas plantas, colocar um adubo. Essa está bem feia aqui, o cingônio, né? Eu não sei por que ele está feio assim. Talvez seja a água do próprio lago, né? Porque a gente coloca cloro e clarificante. Pode ser que esteja prejudicando as folhas, né? Porque quando liga a cascata, a água respinga aqui nas folhas, né? Ali tem outro cingônio e aquele está bonito. Então, creio que seja a própria água do lago, que está deixando elas feinhas, né? E a samambaia que eu coloquei ali também, não está dando certo. É a segunda vez que eu tento cultivar ela ali e não deu certo. E a outra lá também não deu certo. Os jasmin manga que eu pus ali, deu certo. Até a raiz já pegou na terra. A gente vai ter que arrancar, porque já pegou mesmo assim, ó. Está bem fixo lá na terra. Aí vamos cavar e tirar com as raízes para poder plantar. São os galhos que eu tirei quando eu arranquei eles do chão. Podei, né? E tirei esses galhos aí. Aqueles três, né? Que eu tirei. Esse aqui é branco. Esse daqui foi um galho que a gente achou jogado fora. E eu trouxe para plantar. Mas só que eu tenho jasmin manga branco. Só não floriu ainda. Mas esse daqui também é branco. Ai, deixa eu mostrar aqui. Essa arara, o Silvano achou no lixo, ó. Ela é de cimento. Olha que bonitinha. Aí ele colocou ela aqui, ó. Apoiadinha aqui em cima. Só que ela está quebrada aqui, ó. Aí a gente vai... É... Remendar. Fazer uma massinha de cimento. Vai remendar ela aqui. E pintar, mas... É... Eu não sei. Acho que ela foi pintada com... Talvez tinta de parede. Eu não sei. Mas... Qualquer hora eu vou restaurar ela. Para ficar aqui, ó. Eu não tenho enfeites de jardim, né? Eu não gosto. Para mim, enfeite de jardim é planta, né? Eu acho que você pode colocar qualquer coisa no jardim. Mas se não colocar planta, não é jardim, né? Então, eu particularmente não gosto de enfeites de jardim. Mas, como achou... O Silvana achou essa arara, né? Aí ele trouxe. E a gente vai restaurar ela para ficar aqui. E ali, ó. Tem um cavalo também, né? Que eu achei no lixo. Ele está quebrado. Só fica em pé se for escorado. Mas, eu... Como eu achei, eu trouxe e pus aqui. Mas, tipo, se for para mim fazer enfeites e colocar no jardim. Ou colocar ou comprar enfeites para jardim, eu não compro, não. Eu não gosto nem mesmo de vasos muito decorados. Porque eu acho que é a planta que tem que chamar a atenção, né? Fica bonito? Fica. Muitas pessoas fazem. Muitas pessoas têm. Muitas pessoas gostam. Eu, particularmente, não gosto, não. Eu gosto de enfeitar, de decorar o jardim com as plantas. Mas, aí, só tem esses dois enfeitezinhos aí. Mas, vai ficar aqui, né? Porque o lago é artificial. Então, os enfeites podem ser artificiais também. Mas, não sou fã. A minha... A minha catacétum está começando a acordar da dormência. Olha o brotinho. Que legal. Essa aqui... Não, não foi essa, não. Essa aqui não floriu, não. Ainda não sei a cor. Mas, está acordando da dormência. Quem sabe se ela floresce, né? Olha a raiz. Que bonita. Raiz bem forte ali. Essa aqui floriu, né? Ela floriu aqui. Mostrei para vocês. Não dura muito a floração. Mas, ela também está acordando da dormência. O sol está atrapalhando. Espera aí. Aqui, ó. Aqui, ó. O brotinho. Já acordando aí da dormência. É... Aqui... Ó. Deu quatro cocos. Produziu pouco porque está fazendo sombra, né? Ele está florindo aqui nessa parte, né? Só que aqui, tanto a mussaenda quanto o hibisco está fazendo sombra. Aí, não está vingando. Quando ele estiver maior, estiver florindo mais para cima lá, talvez vai vingar, né? Apesar de que, de acordo, ele vai crescendo o hibisco e a mussaenda vai crescendo também, né? Mas, a gente vai deixar, né? Não tem como. Eu não quero ficar podando essas plantas aqui porque eu quero que elas cresçam em altura, né? E o pé de coco também cresce em altura. Então, vamos deixar bem natural. Aí, naquele cacho ali só vingou um. Dois. Ali, ó. Tem um ali e tem um do lado de lá, né? Cadê? Aqui, ó. Não dá para ver. Deixa eu ver aqui. É, nesse cacho. Nesse mesmo cacho aqui, ó. Tem esse aqui e tem um aqui. E tem que tirar a folha porque ele está dentro da folha, bem ali, ó. Ali tem flor que vai sair ali. Não sei se vai dar certo, mas está saindo outro ali. Ele vai sair bastante. Agora, não sei se vão vingar, né? Os cocos. Esse daqui vingou porque pega até um solzinho bacana aqui, né? Não agora, né? Mas de manhãzinha pega. Ficou bacana, né? Teve um outro ano que ele produziu muito, né? Porque essas plantas aqui estavam mais baixas e aí lá pegava sol. E aí produziu bastante. O pé de coco do lado de lá não vingaram as flores por conta da sombra, porque está muito sombreado lá. Mas esse daqui está ainda produzindo alguma coisinha. Olha o vento. Tem uma folha da palmeira que caiu. Venta bastante aqui em Goiás nessa época, né? O mês de agosto venta muito. É o mês que antecede a chegada da primavera. Mas logo a primavera chega e as plantas ficam lindas. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradecendo você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença. Se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique no valeu e faça a sua contribuição. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.